Desenho é sempre isso, o que você tem com o que você vai fazer. Então primeiro você faz um certo mapeamento quase aleatório, quase muito simplificado, e depois você vai ajustando e vai adensando o desenho até chegar realmente a um resultado bacana. Tem um livro do Gombrich, Arte e Ilusão, Vale a Pena, ele fala desse processo, e não só do processo individual do artista, mas do processo de todo o desenvolvimento da arte, da história da arte. Ele chama de processo de erro e correção. Primeiro você faz e erra, depois você corrige, é assim que você evolui. E essa é uma forma, o erro aqui, na verdade não é um erro, né? É apenas um caminho, um mapeamento inicial para você chegar no entendimento da forma. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho